Oi gente, boa tarde, tudo bem? Espero que sim! Hoje a gente vai fazer esse delicioso lanche super prático A gente vai precisar de duas latras de milho verde, dois ovos Passamos no mix ou no processador, também dá super certo Após a gente vai acrescentar um copo de 200 ml de fubá 4 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 4 colheres de sopa de amido de milho Um creme de leite, misturamos bem Após isso a gente vai colocar duas colheres de sopa de manteiga derretida Misturamos bem E uma tampinha, uma colher de sopa de fermento químico para bolo Feito isso a gente vai colocar na nossa forma, já está passada a manteiga e o amido de milho Vamos levar no forno pré-aquecido, 200 graus 20 minutos é o suficiente E já cozinhou E o resultado é esse, gente, maravilhoso Vamos cortar um pedaço E vamos tomar um delicioso café Com bolo de milho caseiro, maravilhoso Olha só Tcharam Olha que delícia Espero que vocês tenham gostado Se não é inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos E até o próximo Abraço Obrigado 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 Obrigado